Tá na hora de eu executar o meu maior plano. Eu finalmente me aliei com a máscara do Stick. E agora, eu e você, nos tornamos um só. Inclusive, vamos combinar, né? Nada a ver dessa cor branca. Agora sim, bem melhor. Ah, meu Deus do céu, pessoal, isso é ruim! Isso é muito ruim! Ô, Stick, você não acha que você tá exagerando, não? Só porque a sua máscara tá com o pangaré amarelão lá, do Própolis, você acha que é ruim? Ah, tá de brincadeira. Zum, pelo amor de Deus, você não conhece a história? Não, eu também não. Ah, eu acho que eu vou ter que explicar tudo pra vocês, não é? A história completa da minha máscara e por que ela é o maior perigo que esse canal poderia ter. E é por isso que o meu objetivo é fazer a máscara do Stick contaminar toda a turma pra eles virarem do mal. E a primeira pessoa que eu vou fazer isso vai ser você, Mel. Você vai ficar com a máscara! E a ideia é muito simples. Eu já tô com a máscara na mão. Tudo que eu tenho que fazer é enviar ela pra aquele amarelinho. E pronto, acabei de voltar. A máscara já foi enviada pelos correios. E agora ele vai receber ela. Enquanto isso, o Stick tava contando a história sobre a máscara. Bom, gente, eu ganhei essa máscara quando eu era muito pequeno dos meus pais. Eu não me lembro dos meus pais, mas eu me lembro de estar com ela desde que eu me entendo por gente. E não demorou pra eu, desde pequeno, notar que tinha algo bem estranho. Eu tinha um tipo de ligação com ela que eu não conseguia tirar a máscara de jeito nenhum. Qualquer um que tentasse fazer isso, eu negava. E mesmo que meus pais tenham ido embora e eu não tenha conhecido eles, a minha tia Graveta se certificou de que eu jamais tiraria a minha máscara. Essa era a única orientação que tinha sido passada a ela, mas ela também não sabia o porquê. Então quer dizer que a sua máscara é mágica, Stick? É, tipo isso. Tá, pera aí rapidinho que eu acho que chegou alguma coisa aqui em casa. Eu vou lhe dar uma olhada. Então tá bom, né? É, gente, o que aconteceu? Parece que o meu saiu. Parece que essa campanha foi importante mesmo. Vai até perder a história. Bangar é demais, rapaz. Pode contar, Shik. Isso aí, Shik. Conta. Eu quero entender por que essa máscara é do mal. Ah, então tá bom, né? Vou continuar contando. Parece que o meu já foi infectado, não é mesmo, máscara? Isso mesmo. Eu enviei uma das minhas cópias para o meu e ele caiu como um patinho. E agora que o meu já foi infectado, só faltam mais seis youtubers pra poder infectar. E eu mostrar pra vocês o próximo passo do meu plano, que tá atrás dessa porta. Mas toma cuidado, Propos. Eles não vão cair nesse plano novamente. Eu sei disso. Por isso eu já tive uma outra ideia. E o próximo afetado vai ser o Cadu. E pra atrapalhar o Cadu, eu vou ter que chamar uma velha amiga. Era exatamente em você que eu queria falar, Reiterluca. Pra vocês que não a conhecem, ela sempre foi uma grande inimiga do Problems. E depois que ela soube que eu assumi o canal, ela mostrou pra mim suas habilidades de hacker. E me convenceu a colocá-la na equipe, não foi? Exatamente, Propolis. O que você deseja? É muito simples. Eu gostaria de hackear a casa do Cadu. Fazer isso é possível? Isso é muito fácil para mim, mas preciso de uma informação pra isso. Seria qual? Onde ele mora na vida real. Você consegue isso para mim? Perfeito. Pra minha sorte, o fopado daquele Problems lá, ele fez um vídeo há um tempo atrás, revelando o verdadeiro endereço dos seus amigos. Quem é o pangaré que fica mostrando onde os amigos moram, pelo amor de Deus? E aqui no final é mostrado que o Cadu mora na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. O problema é que isso não dá mais detalhes sobre a casa, então eu ainda tenho que investigar. Enquanto isso, o Chico e seus amigos continuavam a contar a história sem ter ideia do que estava acontecendo. Já um pouco mais velho, gente, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de saber qual que era a origem da minha máscara final. Eu não entendia direito. Por que você não perguntou logo pro seu pai e pra sua mãe, hein, Chico? Porque naquela época eu já não tinha mais nenhum contato com eles. Meu único contato era com a minha tia Graveta e ela não tinha a menor ideia. Então eu pedi a ajuda dos meus amigos, e isso aí muita gente pode lembrar, pra poder entender a origem da minha máscara. Foi nisso que todos nós viajamos para o meu planeta natal, o planeta Green. Peraí, Chico. Você não é da Terra? Pois é, eu não sou da Terra. Eu sou de um planeta chamado Planeta Green, como eu disse. Porém, chegando lá, meu planeta tava totalmente destruído. Então eu só tinha uma opção. Eu pesquisei pela cidade do Caduro, Google Maps. Entrei numa rua aleatória e comecei a rodar até achar a casa dele. E por incrível que pareça assim, eu consegui encontrar. Perfeito. Era isso que eu queria ouvir. Mesmo que o meu planeta não tivesse habitado, ele começou a dar sinais de algo estranho. E com a ajuda dos meus amigos, eu descobri uma coisa muito bizarra. E o Chico seguiu contando a história, sem saber de nada. Bom, já que o seu planeta tava inabitável, Chico, o que você descobriu nele? É, nem eu lembro. Eu achava que ele era o planeta deserto, mas ele não era. Ainda tinha algumas criaturas bizarras vivendo por lá. E de alguma maneira, eu sentia que aquilo tinha a ver com a minha máscara. E com tanta pressão, mas tanta pressão, eu não aguentei e surtei. Ah, tem algo acontecendo com a minha TV. Parece que quem surtou foi o Cadu. Pronto, propolizinho. O atiramento foi concluído. Perfeito. Ah, parece que veio da sala, mano. Alô, tem alguém aí? O que é isso? É... O que aconteceu com o Cadu? Ele saiu do servidor também? Que estranho. Não entendi. O outro pangaré que não aguenta ouvir história nenhuma. Paciência, esse aí não tem. É, será que algo de estranho tá acontecendo? Ou ele só quis sair mesmo? Porque já foi ele e o Mel. Pois é, isso tá estranho. Ah, não tô nem aí, não. Quero ver a história. Então eu vou continuar. Naquele momento eu surtei. Eu desisti de investigar sobre a minha máscara e eu não queria saber mais de nada. Por isso, eu tirei a minha máscara pela primeira vez e taquei ela pra fora. E com isso, eu já tenho o segundo youtuber que foi afetado, não é, máscara? Isso mesmo. Nosso plano tá funcionando, própolis. E agora tá na hora de afetar o próximo mané. E o próximo é o Zoom Astronauta. E pra atacar ele, eu resolvi chamar uma das pessoas infectadas. Pode vir, senhor Mel. Deixa eu ver se ele tá obediente, máscara. Pode ter certeza. E meus produtos não falham. Sim, mestre. O que você deseja? Chamou até de mestre. Eu gostei desse negócio, hein, máscara? Eu tenho uma missão muito importante pra você, Mel. Fale com o Zoom e contamine ele com uma das nossas máscaras. Você consegue fazer isso? Sim, mestre. Deixe comigo. Perfeito, perfeito, perfeito. Enquanto isso, o Stick continua a história. Sem ter ideia de que o Zoom seria o próximo afetado. E bom, gente, no momento em que eu joguei a minha máscara fora, eu já não tinha mais nenhuma esperança sobre ela. Mas eu fui surpreendido, porque quando eu saí, tinha uma árvore plantada bem no lugar onde eu joguei a minha máscara. E aí eu aprendi que a minha máscara, na verdade, simbolizava a vida. Que história linda. Emocionante. Pois é, essa história linda. Ah, tá bom, eu não tô nem aí. Mas eu achei que eu não entendi uma coisa. Isso é só a máscara, é a vida. Por que que ela é do mal? Excelente pergunta. Peraí que o Mel tá me chamando aqui. Ele deve estar querendo voltar pro Zoom. Calma aí que eu vou atender. Tá bom então, né? Ô, Mel, é uma surpresa pra mim? Como assim uma surpresa pra mim? Tem que ir no baú da minha cama? Tá bom, eu vou lá pegar, tá? Tá bom. Só volta logo pro servidor. Tchau. Bom, vou pegar essas surpresas. Eu disse que tinha uma surpresa pra mim aqui no baú da minha cama, né? O que é que tem aqui, hein? É, gente, isso tá começando a ficar esquisito. Cadê o Zoom? Tá todo mundo sumindo? O pessoal não quer ouvir a história, não? Talvez algo importante aconteceu. A gente deveria se investigar, não acha? Peraí, gente. Tá quase acabando a história. Deixa eu terminar primeiro e a gente vai atrás deles. Calma. Tá bom, Chico. Conta aí, vai. Então depois de descobrir que a minha máscara era vida, a gente ficou tudo em paz por alguns meses. Porém, eu comecei a perceber que minha máscara não tava nada boa. Uma energia ruim tava tomando conta de mim e eu não sabia te explicar o porquê. E parece que a gente já conseguiu infectar metade da turma do Problems. Você viu isso, máscara? Muito bem. Parece que o nosso plano está quase completo. Agora só falta o pangaré do Stick, esse azulzinho e essa irmãzinha rosa aqui dele. E o traidor do pandan, que vai ser o próximo. E apesar de tudo que tava acontecendo, o Stick seguiu contando a história. Mas o pandan tava muito preocupado. E as minhas suspeitas não eram nenhum tipo de bobeira. Realmente a minha máscara tava possuída por um tipo de entidade maligna. O quê? Pois é. E mais, ela não tava só possuindo a minha máscara, mas ela queria possuir todo mundo. Então a máscara começou a passar de pessoa pra pessoa, deixando tudo ainda pior. E piora. Porque depois de um tempo, até alguns youtubers como Atos foram possuídos por ela. E foi um problemão pra poder resolver tudo. Caramba, Stick. E como vocês resolveram isso? Bem, com a ajuda dos meus amigos, a gente saiu numa aventura muito louca de novo. Em busca de impedir a máscara. E não foi nada fácil. Mas depois de um tempo, a gente conseguiu quebrar ela e voltar ao normal por enquanto. Por enquanto? É tempo que o pessoal pode estar em perigo. O Zoom? O Mel? O Cadu? Claro, eu tenho que ajudar eles. Mandão, onde é que você tá indo? Será que a máscara abrigou eles? Será que aconteceu alguma coisa? Cara, eu tenho que descobrir isso. Olá, Pandan. Pra onde você acha que você tá indo? Que voz é essa? Não, não, não. Eu preciso fugir daqui. Não adianta fugir, Pandan. A gente já pegou você numa encreve aqui. Agora sofra as consequências na vida real. Eu tenho que conseguir ajudar o pessoal. Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa. Calma. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Não, não, não. E com muita, muita luta, a gente conseguiu conter a entidade de novo. Mas por último, a coisa mais assustadora da minha máscara. Mais assustadora? Tem. Pois ela ficou tão poderosa, mas tão poderosa, que conseguiu ir para a vida real. E é nisso que entrou o show do Mistério da Máscara do X. Que é onde a gente consegue enfrentar na vida real a máscara. Claro, com a ajuda dos fãs. Inclusive, eu conto com vocês aparecendo nesse show. Então fiquem atentos, galera. Manaus, Belém do Pará, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Goiânia, Brasília, Recife. E você é de uma dessas cidades. Fique atento nas datas. Chique. Agora que você já contou a história, mano, a gente tem que resolver esse problema logo, velho. Já sumiram quatro pessoas da turma. Cadê o Pandan? Pandan, você foi de base. Já foram quatro de sete youtubers destruídos, Máscara. Isso mesmo. Preparado para a fase mais divertida agora? Pegar o Problems e a irmãzinha dele. Pode relaxar a máscara, que esses eu pego na vida real. Porque só faltam mais três para eu revelar para vocês qual é o próximo plano. Ela está bem ali. Calma. E toma. Então, Chique, é esse o plano, cara. Vamos ligar para... Cara, Chique. Parece que eu vi alguma coisa acontecendo na vida real com a minha irmã. O quê? Eu tenho que verificar, mano. Eu já volto. Meu Deus do céu, mano. O que será que aconteceu com a Melzinha, cara? Eu tenho que falar com ela, velho. Será que está tudo bem com ela, mano? Deixa eu ver como é que ela está, cara. Tomara que ela esteja bem. Melzinha, como é que você está? Máscara. Eu consegui. Seis das sete pessoas da turma do Problems já foram infectadas. Incluindo o próprio Problems e a Melzinha. O que você está achando, hein? Muito bem. Você é o passeio perfeito, Própolis. Juntos dominaremos o... Máscara. Não revela o nosso plano antes da hora, não. Porque ainda falta um pamonha para a gente poder destruir. Inclusive, eles já usavam você. Como é que isso vai funcionar? Relaxa, Própolis. Deixa comigo. A gente deixou mais fácil para o final. Ah, cadê os meus amigos? Cadê os meus amigos? Eu não estou entendendo mais nada. Todos eles sumiram. O que eu faço? Ah, quer saber? Eu vou atrás deles. Eu preciso fazer alguma coisa. Espera. A minha máscara? Ela estava aqui o tempo todo? Ufa. Acho que tudo isso aqui foi só um sonho. Está tudo certo. O quê? Mas o que aconteceu? Eu perdi o acesso à minha conta? Ah, mas... Espera aí. Olá, Sticky. Sim, mestre. Funcionou. 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 Com isso, máscara, nós conseguimos. Toda a turma do Própolis foi controlada por mim. Por mim que você quer dizer, né? É por nós. Mas com isso, eu posso revelar o meu verdadeiro plano. A verdade é que esses pangarés aqui foram só um teste. Eu não quero controlar eles. Eles não vão me dar benefício nenhum. Porque o meu verdadeiro plano, máscara, não é esses flopados. É se infectar os verdadeiros youtubers do Brasil inteiro com a máscara. Própolis, nós só temos um probleminha. Probleminha? Qual? Eu só tenho sete máscaras possuidoras à minha disposição agora. O quê? Então não tem mais nenhuma para os youtubers? Não. Ah, que droga. Bom, eu não ligo para a turma mesmo. Então, máscara, pode liberar eles. Máscara. Foi liberada? Prontinho. Eles foram liberados. Não tem problema. Porque os meus verdadeiros alvos não são esses manés. Mas sim vocês. Você encontrou os três problems escondidos? Não. Foram esses lugares que eles apareceram.